Música Uma solenidade na Alerje celebrou o mês de combate à discriminação de mulheres no mercado de trabalho, o Março Violeta. Neste ano, o foco do debate é o protagonismo feminino na política. O Março Violeta foi criado no estado do Rio no ano de 2021 por uma lei da deputada Célia Jordão. Ela falou dos desafios das mulheres no ambiente político. Nós transitamos num ambiente eminentemente masculino e todos os dias, na verdade, nós temos diversos problemas. Num ambiente onde é dominado por homens, nós mulheres precisamos provar cada vez mais a nossa competência, a nossa resistência, a nossa resiliência, a nossa capacidade para estar ali debatendo de igual para igual. Não se trata de uma luta de homens contra mulheres, mas de trabalhar aquilo que é uma única palavra que nós desejamos, nos ver respeitadas aonde quer que nós estejamos. O Março Violeta é uma das ações do mês de março que é dedicado à independência e proteção das mulheres, como nos casos de violência doméstica. A presidente do Instituto de Segurança Pública, Marcela Ortiz, relembrou que 111 mulheres foram mortas em 2022 vítimas de feminicídio. Essa foi a maior estatística alcançada pelo estado comparado a anos anteriores. Por isso a importância, não só da gente ter políticas públicas para acolher essas mulheres, para enfrentar a violência, mas também para a gente enfrentar o tema na nossa sociedade. Para a gente discutir, para a gente fazer uma profunda reflexão porque essas mulheres ainda estão morrendo pelo simples fato de serem mulheres. E uma das maneiras de a gente enfrentar esse machismo estrutural é justamente promovendo a igualdade, a igualdade efetiva, a igualdade substancial entre homens e mulheres em espaços de tanta representatividade como é o caso da esfera política. A desigualdade entre homens e mulheres é considerada a base para a falta de protagonismo feminino em lugares de poder, como por exemplo, nas casas legislativas de todo o país. A deputada federal Soraya Santos, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira secretária da Câmara Federal, pontuou que ainda precisa avançar na legislação para dar condições de trabalho igualitárias para ambos os sexos. Você imagina que nós temos no Brasil ainda hoje mil municípios que não tem uma vereadora. Como é que esses municípios vão discutir pedofilia? Como é que esses municípios vão discutir certas políticas? Deveria ser obrigatório ter o mínimo de cadeira para as mulheres. Se elas conseguirem chegar, ótimo, mas se não chegar tem que ter representação feminina, porque esse país não terá igualdade, vai ficar só na falácia. Ah, eu quero um país justo. Como ter um país justo se eu não tenho essa mulher ao lado do homem decidindo isso? Quando as mulheres se elegem lá em Brasília, de repente elas percebem que elas não estão representando só o estado do Rio de Janeiro. Ela está representando as vozes das mulheres desse Brasil, que tem 52% em média de mulheres, mas os 8, 48% são filhos de mulheres. Então a gente já entende o pensamento masculino. Eles precisam entender que a gente precisa aprimorar. A solenidade também contou com a presença da secretária estadual da Mulher e presidente do CEDIN, Heloísa Guiar, e da primeira-dama do Estado, Annaline Castro, que também preside o Rio Solidário. Annaline falou que o encontro serve de alerta e acolhida para as mulheres, e que o objetivo é ter igualdade de direitos entre o sexo masculino e feminino. Não adianta a gente lutar pela política pública para as mulheres, mas se a gente não tem mulheres envolvidas pela causa, porque senão acaba se tornando uma luta sozinha. A gente precisa, assim, acho que o nosso objetivo é esse, é trazer mulheres para a política, para que a gente possa, juntas, estar lutando pelo melhor lugar que as mulheres precisam de igualdade. Legenda Adriana Zanotto